Como você já está acostumado, segunda-feira e o resumo daquilo que de mais importante aconteceu no final de semana. E, lamentavelmente, Franca, mais uma vez, aparece com um crime de feminicídio. Não só de feminicídio, mas a Polícia Civil também está à procura dos autores ou do autor de uma execução. São dois casos que chamam a atenção pela violência e, é claro, os detalhes você acompanha na tela do JR23. Foi enterrado na tarde deste domingo o corpo de Lidy Kelly e Regina Matias, de 39 anos, morta a facadas no residencial Copacabana, em Franca. O principal suspeito de cometer o crime é o namorado. Ele está desaparecendo. Segundo os vizinhos do casal, ambos moravam no mesmo prédio, porém em apartamentos diferentes. Após matar a mulher, o suspeito fugiu em uma moto. Ele deve responder por feminicídio. A polícia investiga o assassinato do jovem Leonardo Vinícius Garcia, de 24 anos. Ele foi executado a tiros na manhã de sábado, na rua Água Santa, na Vila São Sebastião. O autor fugiu após o crime. O SAMU chegou a ser acionado e o médico constatou o óbito no local. A DIG investiga o caso. Tchau, tchau.